Música Presidente da República, continuo exige o Parlamento Nacional, atua a alteração da lei pensão vitalícia. O Parlamento Nacional, atua a alteração da lei pensão vitalícia, atua a alteração da lei pensão vitalícia. O Parlamento, atua a alteração da lei pensão vitalícia, atua a alteração da lei pensão vitalícia. Mas, veja, o direito adquirido não havia dúvidas. Direito adquirido que ele adquiriu moralmente, eticamente, adquirido, dentro de motivação política, nem a razão pela bela área e fina, mas, veja, pronto, e tarefa, o pacote, 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 o pacote. A legislatura, atua a alteração da lei pensão vitalícia, atua a alteração da lei pensão vitalícia, atua Chastróvore. não é esse momento que não vai ser o presidente da república. Enquanto a lei número rio para o rio 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 rio, o estatuto titular é órgão soberana, que é um veto, mas que é uma aprovação do seu parlamento nacional, não promulga o seu presidente da república, José Ramzorta, não é eleito ser presidente e até o rio 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 rio. A questão da costa, Mateus Romário, Xêmen.